Olá, eu sou Andressa Canejo e a gente começa hoje mais um Mundo Pós-Pandemia. Antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Hoje eu estou aqui com o nosso coordenador do curso de Educação Física, o professor doutor Cristiano Queiroz de Oliveira e com a professora mestre Juliana Krieger, que é docente do nosso curso de Educação Física, para falar um pouquinho dessa área. A gente tem visto ao longo do tempo, dos últimos anos, acredito, que essa busca pela preocupação pela saúde, para fazer alguma atividade física, tem aumentado cada vez mais. A gente vê aí o maior número de academias, de estúdios, as pessoas realmente buscando, inclusive as que vendo aí uma faixa etária mais versátil, até os mais novos e os idosos. Vocês acreditam que a pandemia, essa questão da pandemia, desse cenário de doença, acabou despertando um pouquinho mais a questão da preocupação com a saúde? Sim, despertou sim, porque as pessoas começaram a procurar, na própria rede social, uma forma de movimentar o corpo. E dentro dessa pesquisa, em casa, porque todos estavam em isolamento social, chamou a atenção mesmo até dos próprios parentes, e vendo essa possibilidade, olha, eu também posso me exercitar, eu também estou conseguindo fazer os movimentos, até porque nós começamos a nos expor também mais. Antes a gente não estava se expondo, e em função da pandemia a gente precisou se expor um pouco mais, mostrar um pouco mais o nosso trabalho, o que justamente fez com que muitas pessoas nos achassem nessas redes sociais. Além disso, Andressa, esse fato que foi imposto às pessoas de ter que ficar em casa e não poder sair para as suas atividades comuns, despertou às vezes em muitas pessoas que não tinham tempo para fazer o exercício, ter que ocupar esse tempo ocioso em casa com a prática de atividade física e para as pessoas iniciarem a prática de atividade física regular e assim que as coisas voltarem à normalidade, dar continuidade ao seu programa de treinamento físico. Acho importante essa colocação também. Durante a pandemia, a gente falou muito da questão do atendimento online, como uma ferramenta impulsionadora para algumas áreas, abrindo muitos campos de atuação. Na educação física sempre teve essa preocupação com a questão do atendimento presencial. Só que nesse momento, muitos profissionais também adotaram a questão do atendimento online para dar continuidade no trabalho. Como que fica essa questão a partir de agora? Vocês acham que eles podem dar continuidade? Isso pode vir como um complemento? Como que fica esse atendimento online para essa área que geralmente se questionou muito a questão do presencial? A questão do presencial é sempre importante, sempre será o fator mais atrativo, talvez, da educação física. Mas o online cresceu de uma forma tão intensa. Por quê? Porque você precisa ter um bom trabalho, um trabalho de qualidade para que isso tenha resultado. E nessa hora, se o profissional não souber ou não tiver essa capacidade, essa habilidade de demonstrar esse trabalho, as pessoas não encantam, não compram a ideia. E, na verdade, muita gente acabou aderindo isso, né? Muita gente que eu falo assim, das pessoas que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. E estão até bastante satisfeitos com o produto, né? O online, ele existe sim, ele vai existir sim, até continuar, mas vai ser um complemento com o presencial, né? Depois da pandemia. Além disso, eu acredito que a prática de atividade física, ela sempre... A gente é acostumado a realizar a prática de atividade física, pelo menos a assistida, presencialmente, né? Isso é uma característica que sempre foi um campo de discussão e de importância para a atuação prática do profissional de educação física. Mas a gente sempre teve também, de certa forma, o atendimento à distância. Como, por exemplo, um personal trainer seu que vai viajar e ele quer um programa de treinamento para ele executar sozinho. Então, de certa forma, isso não é tão novo. É claro que o emprego de tecnologia, ele aumentou com a presença aí dessa pandemia. Então, com isso, pode-se haver um cenário para uma atuação melhor nesse tipo de atendimento, né? Para as pessoas que têm o hábito de fazer o exercício físico com autonomia, que é uma população parte, é uma característica dessa população, a assistência via remoto, ela pode ser muito interessante porque ela favorece esse tipo de atividade física, né? O personal trainer ou professor, ele vai para dentro do teu espaço onde você está treinando e ele consegue, de certa forma, te dar uma assistência com mais qualidade do que se fosse simplesmente uma prescrição que você manda por WhatsApp ou manda por e-mail, uma planilha de treinamento, por exemplo. Então, nesse sentido, a situação que a gente vivencia hoje, ela foi capaz de provocar esse tipo de ganho também, né? Esse tipo de assistência, ele passa a ser bem-vindo. Um outro ponto importante também é que a gente tem visto aqui no Brasil, como é o caso até da própria Juliana, da professora Juliana, você tem pessoas fazendo exercício em outros países, onde a profissão de educação física, na maioria dos países, ela nem existe. Então, você passa a ter um alcance maior da atuação profissional com qualidade e não deixa de ser um ganho para essas pessoas que estão se beneficiando desse tipo de aula. — Vocês aí já falaram que acaba que isso abre, expande aí um campo de atuação desse profissional, mas o que que essa atuação online, o que que ela exige desse profissional? Não, a gente sabe que qualificação é uma exigência para todos, mas como você fala do trabalho, a diferença do presencial para o online, o que que exige desse profissional que quer atuar online? — Olha, eu acho que é realmente a comunicação, sabe, Andressa? Porque a gente precisa estar muito conectado com esse cliente, né? Você tem que olhar muito nos detalhes do corpo, né? Porque a gente trabalha com o movimento, então o corpo precisa do movimento em si. Então, a minha experiência com relação a isso é justamente pensar nos detalhes enquanto eu estou fazendo esse atendimento. Olhar o quadril, olhar o pé, olhar o pescoço, as mãos, enfim. Então, essa diferença é justamente que quando, ao executar um determinado padrão de movimento, eu tenha condições de orientar o que eu quero que seja movimentado, seja um quadril, um pé ou conjunto todo, né? Desse movimento. E é nessa hora que dá essa grande diferença onde a pessoa se sente realmente que a atenção está sendo dada, né? Porque fala assim, caramba, você tem um olhar clínico, né? Eu uso o termo, porque como é que você conseguiu enxergar? Eu fiz a correção e o padrão do movimento melhorou, percebe? Então, nesse online, eu destaco o detalhe do olhar que você precisa ter com a pessoa que está ali, né? Realmente, a gente precisa estar em sintonia, em conexão. Além disso, eu acredito, como você já citou, que a formação é o principal ponto para a atuação profissional em qualquer rumo que a gente venha falar. Na educação física não é diferente. Então, um bom profissional, especificamente na educação física, que é um campo de atuação prático, né? Você precisa de um bom conhecimento teórico, um bom conhecimento prático e, como a professora Juliana pontuou, focar bastante no atendimento, porque a gente atende, né? A gente trabalha com atendimento. Na verdade, o profissional de educação física da área de fitness, que trabalha em academia, ele trabalha com atendimento. Você recebe pessoas que desejam um produto, que é a prescrição adequada de exercício físico. Então, especificamente no caso dessa atuação online, como a Juliana bem pontuou, eu acho que o profissional investir na forma de comunicação, entender as nuances específicas dessa nova forma de comunicação, vai ser fundamental para ele ter êxito nessa nova forma de estar atuando. Para a gente encerrar, qual o conselho que vocês podem dar para os nossos alunos que estão fazendo já educação física, para aqueles que querem ingressar no curso, que eles podem estar atentos, se preparar para chegar, para encontrar sempre um mercado em constante transformação? O conselho que eu dou é que se gosta de trabalhar com pessoas, se gosta de trabalhar com o movimento, a educação física nunca vai perder o seu encanto. A educação física, ela é dinâmica. Então, se você gosta mesmo desse, se a pessoa gosta de trabalhar com essa dinâmica, esse investimento, ele vai ser sempre benéfico, seja para o presencial ou seja para o online. O presencial, ele é ótimo, porque por ser dinâmicos, somos intensos e muito humanos, então faz com que a gente se aproxime mais. Mas o online consegue também ter essa sua peculiaridade, porque é justamente fragmentar esses detalhes para esse humano. Então, essas avaliações que a gente faz, tanto no presencial quanto no online, elas vão existir e elas vão começar a ser viáveis, tanto para o presencial quanto para o online. Então, estudar a educação física é algo fantástico e sempre vai ter, vai existir uma oportunidade de você trabalhar, independente do qual caminho a pessoa for escolher. É isso, Andressa. A professora apontou bem, a educação física é um campo de atuação onde requer o amor e o estudo para o movimento, para o desempenho físico, para o exercício. Então, o profissional que quer atuar nessa área, ele tem que gostar de se movimentar, gostar do movimento, tem interesse em pesquisar sobre o movimento. A educação física, ela se baseia em questões científicas, científicas, ela é baseada em questões científicas para se fortalecer, porque a prescrição de exercício tem que ser baseada em evidência científica. Hoje em dia, se estuda, inclusive, pontuando para a COVID, se pessoas sedentárias estão suscetíveis ao desenvolvimento de uma doença mais grave ou não. Ou seja, o exercício físico envolve conhecimento, envolve pesquisa. Então, para o profissional que quer se diferenciar nessa área, ele tem que não só gostar de movimento, não só gostar de atendimento, mas gostar também de conhecer a fundo tudo o que envolve a educação física, que não é só o corpo se movimentar, e sim toda a ciência que está por trás disso, seja na fisiologia, seja na biomecânica, seja na saúde pública, que é uma questão bastante em evidência nos dias de hoje. E aí o profissional que tem todos esses atributos, que se envolve com a profissão de uma maneira profunda, ele está pronto para qualquer situação adversa. Hoje a gente tem essa situação, mas amanhã pode ser outra. Enfim, eu gosto sempre de frisar que todo profissional tem que ser preparado para a vida, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Se ele conseguir entender toda a riqueza da sua profissão, isso vai se dever à sua dedicação, ao estudo e à prática da sua profissão, ele vai estar preparado para qualquer situação adversa, que hoje, infelizmente, é essa pandemia que a gente vivencia, mas amanhã pode ser outra. Tomara que não, mas a gente tem que estar sempre preparado, e eu gosto de frisar isso, o profissional tem que estar preparado para situações adversas. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, para falar um pouquinho dessa área, que é diferente do que muitos acreditam, ela vai além da estética, ela realmente prioriza a questão de saúde, do bem-estar e da saúde. Sim, eu gosto da saúde, o meu trabalho é voltado para a saúde, e eu acho que você ter um corpo que se movimenta bem, onde as dores são as mínimas possíveis, a gente consegue ter leveza, até mesmo para passar essa pandemia toda que a gente está. Então, a estética sempre é uma consequência. A gente costuma brincar que a educação física é a única área da saúde que realmente trabalha com a saúde. As demais se preocupam mais em tratar a doença, em prevenir a doença. E a educação física, todos sabem que o sedentarismo é fator de risco para as doenças crônico-degenerativas, que são as principais doenças da atualidade, doença cardíaca, hipertensão, diabetes, o exercício previne para isso, mais um exemplo de saúde. E hoje a gente tem, a gente não tem a certeza, mas a gente tem uma ideia de que é possível, de que as pessoas ativas, elas estão menos suscetíveis ao desenvolvimento mais grave dessa doença. Ou seja, a gente tem a possibilidade de vender bem o nosso material de trabalho, que é o exercício físico, porque ele realmente, primeiramente, ele está relacionado à saúde. É claro que a parte estética também está relacionada à saúde, porque um bem-estar, uma boa autoestima, as questões estéticas mexem com o imaginário das pessoas, e isso tem um reflexo na saúde também, porque as doenças da ordem psíquica também, elas são importantes, e a educação física, o sedentarismo também é fator de risco para esse tipo de enfermidade. Então, para resumir a isso, a gente perpassa realmente por todas as questões da saúde com um aspecto positivo. Quem sabe, tomara que sim, nessa pandemia e também nessa doença infecciosa, que é a COVID-19, quem sabe o exercício pode ser uma forma de preparar as populações para enfrentarem com mais qualidade essa doença e com menos gravidade ela. Mais uma vez, obrigada pela participação, por esse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho dessa área. Obrigada a você. Obrigado. Isso. Muito obrigado. Tchau. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir os novos vídeos. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia.